Seja bem-vindo para mais um Café com Jesus, dia 15 de novembro. Olha, o café que Jesus nos oferece hoje está em Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então, Jesus lhe perguntou, não foram dez os curados e os outros nove onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Olha aqui, mais um ensinamento. Nesse café com Jesus, vem aqui mostrar para nós o seguinte. Os dez leprosos aqui são os que eram, são as pessoas doentes, com doenças graves. Inclusive, na época, não poderia nem se aproximar dos sãos, daqueles que não estavam doentes. Eram excluídos de forma radical do convívio social. Agora, veja bem, eles tiveram a coragem. Aqui a gente vê a força da unidade, da comunhão e da participação. Eles tiveram coragem, se uniram e foram lutar pelos seus direitos. Gritaram mesmo, eles gritaram. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Olha só. Então, Jesus fala para eles, e de apresentar-vos ao sacerdote. Que era o hábito, né? O sacerdote, na época, que ele examinava se a pessoa estava curada ou não. Para que ela voltasse ao convívio social. E aí, só um voltou glorificando a Deus em alta voz. Glorificar a Deus, agradecer a Deus. Você tem agradecido a Deus pelo dom da sua vida? Agradecido a Deus pela tua saúde? Agradecido a Deus pela sua família? Pelo seu trabalho? Você tem agradecido a Deus pelas pessoas que convivem com você? Porque, olha, é muito importante. Glorificar a Deus, agradecer a Deus. Esse é o foco para nós, né? Veja bem. E o samaritano aqui, ele fala assim, e era um samaritano que voltou. Significa o quê? Significa que a salvação de Jesus é para todos. Jesus veio para salvar a todos. Não só os judeus, mas todos. Todos fazem parte do plano de salvação. Não é só para alguns que Jesus veio. Então, é isso que traz aqui para nós hoje. Quais são as lepras que você tem no seu interior e que você precisa ser curado, libertado de estudo para que você possa, cada vez mais, se incluir, exatamente, incluir no caminho da salvação, no processo de salvação e de libertação. Voltar para agradecer e glorificar a Deus é o comportamento mais digno diante da salvação que Deus ofereceu para todos nós. Está agradecendo a Deus. Por isso a importância da participação da missa semanalmente. Não deixe de ir à missa aos domingos. Isso. Você e toda a sua família. Para agradecer a Deus. Eucaristia é a ação de graça. É agradecimento. Mas lá também, na missa, também é oportunidade, é um momento para cura, para libertação, para você purificar a sua mente e também o seu coração através da misericórdia de Deus, através da palavra de Deus. Veja aqui a força da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente viu aqui a força da unidade, da comunhão e da participação dos leprosos, mas também vemos aqui a força da palavra de Jesus, que cura, liberta e salva. Então, colocamos agora diante dele a nossa vida, a sua vida, a vida da sua família. Dá glórias ao Senhor. Isso mesmo. Faz uma oração de louvor agora, agradecendo ao Senhor pelo dom da sua vida, pelo dom da sua família, pelos seus parentes, pelo seu trabalho, pelo seu trabalho, pela vida. Agradeça a Deus, glorifica a Deus pela sua saúde. Coloca na presença de Deus, agradecendo nesse momento e glorificando a Deus. Peço por intercessão de Santa Teresinha e de Nossa Senhora do Sorriso, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria, corações ardentes e pés a caminho. Não desista. Nunca.